Cheguei no aeroporto para ver um bocado de abestalhado olhando os aviões subir. Primeiro o palhacinho charmosinho, o Egídio Brito se escondendo. O Jefferson, o Egídio Brito se escondendo. Entra galera, eu cheguei aqui, fui pegar a passagem que eu perdi para poder viajar. Muito é do boi. Eu botei meu voo. Deu bom assim? Como é que você está hoje aqui? Observando aqui os aviões? Claro que eu estou observando. Tá gostando? Por que não? Você já viajou para o estado? Deis meses. Qual foi o estado? São Paulo e Fontalina. Olha aí rapaz, esses aviões são bonitos mesmo. Olha só, qual foi o avião que você avou? Tatiana que tá vindo? Tatiana. São Paulo e Fontalina. Agora bora em Fontalina. São Paulo. Mande um alô para o pessoal onde você volta. Alô, alô em São Paulo. É isso aí gente. Fiquei aí, como é o seu nome? O seu Antônio. É o seu Antônio que está hoje aqui no aeroporto de Fortaleza. Pinto Martins. Vindo aqui os aviões saindo de viagem. Charmosinho, agradeço a vocês, todos que estão assistindo o vídeo. Quero... Lei! Lei São Paulo. Dizendo no aeroporto de Fortaleza. Gostei. Asso no YouTube, não é o seu nome? Uma noite para mim, cara gente! Vou colocar lá. E aí